FAMÍLIA, FAMÍLIA, PAPAI, MAMÃE, TITIA Sim, essa música já nos dizia que a coisa que mais importa nesta terra é a nossa família Seja ela de sangue, seja ela não de sangue, tanto faz Mas é aquela galera que a gente agora, principalmente na pandemia, está preso Está junto com eles todo esse tempo E tem coisa mais legal e mais divertida do que se divertir com essa família em conjunto Jogando um videogame, jogando um Xbox Tem, mas hoje a gente está aqui para falar sobre isso Sobre você jogar aí vários jogos divertidíssimos com a sua família no seu Xbox Por isso que a gente vai fazer a lista para você de 5 jogos do Xbox One para se jogar em família O primeiro jogo da nossa lista é Fusion Frenzy Um jogo do primeiro Xbox Não, não é 360, não, não é do One Mas você pode jogar no One graças a retrocompatibilidade E ele está lá, Fusion Frenzy, que é um compilado de minigames Que você joga ali, você escolhe, tem 4 personagens Pode jogar em até 4 pessoas, então um co-op máximo aí para você poder jogar com a sua família E ele é aquele típico jogo de compilado de minigames Em que o que interessa muito mais do que habilidade é sorte Então é muito divertido para você juntar a galera Ficar na frente da TV e se degladear Até ver quem consegue ser o maior campeão aí E você passando em vários minigames diferentes Com vários jeitos diferentes de se jogar, né cara Então é muito divertido e vale muito a pena para você Mesmo sendo um jogo bem antigo É um jogo que está barato até se você for comprar aí na live Então vale muito a pena para você jogar em 4 pessoas até Copy de 4 jogadores Para você passar o seu tempo aí com a sua família O segundo jogo da nossa lista é Peggle 2 Peggle é um joguinho bem esquisito Se você for prestar atenção Que você joga uma bolinha e a bolinha tem que cair em outras bolinhas Em outras coisinhas para fazer ponto e cair no fundo Cara, parece que você olha e fala Nossa, o que é isso? É aqueles pachinco, aquelas coisas que os japoneses são viciados E perdem maior dinheiro É, é mais ou menos aquilo mesmo Só que você não perde dinheiro Porque você compra o jogo uma vez Depois pode jogar a de Eternum E você ainda pode se divertir muito em uma competição, né? Enquanto o pachinco lá da vida real É você sozinho, é como se você estivesse em uma máquina de caça-níquel, né? Ali não, você tem que competir com os seus adversários aí Com a sua família, no caso aqui desse vídeo Para você poder conseguir o maior número de pontos ali A maior pontuação E fazer os seus inimigos ficarem com inveja de quão bom você é no Peggle E é legal porque tem vários personagens para você escolher Quanto mais você joga, você vai liberando outros personagens E cada personagem tem um poder especial aí, é, diferente Que pode auxiliar você na hora de você jogar Então tem estratégias diferentes dependendo de cada personagem Mas também é aquele negócio que é divertido em galera Que o jogo tem habilidade Mas a maior parte é sorte mesmo E é por isso que é muito divertido Para você jogar com a sua família O terceiro jogo da nossa lista é um clássico E é Monopoly Family Fun Pack Cara, que é o quê? É o banco imobiliário É basicamente isso, no Brasil a gente chama de banco imobiliário Na gringa eles chamam de Monopoly Até acho que no Brasil agora, alguns anos atrás Eles trouxeram Monopoly para cá, né? Porque banco imobiliário era uma cópia meio que não licenciado Então era um pouco diferente Mas é basicamente isso, todo mundo sabe jogar banco imobiliário E agora você tem a versão aí para você jogar no seu Xbox Também dá para jogar em até quatro pessoas E é isso, são as mesmas regras É bom que você não precisa ficar calculando Quanto que eu devo para ele, quanto que eu devo para ele O computador, né? O Xbox calcula tudo para você Você pode escolher ali a sua pecinha Se mover, você pode abrir várias e várias pecinhas E é isso, cara É um bom jogo de banco imobiliário É aquilo que eu falei Com as facilidades da tecnologia, né? Sem você se preocupar em cálculos Sem você se preocupar Ah, a regra está certa, a regra não está certa O jogo já dá todas as regras para você Então você só precisa se divertir E relaxar com a sua família O quarto jogo da nossa lista é Gang Beasts É isso aí E esse é um jogo também Ultra divertido para jogar com a família Porque ele é um jogo de... É meio porradaria Mas não é aquela porradaria que sai sangue, nada É uma porradaria PG-13 aí Né? Uma coisa tranquila As crianças podem bater nos outros Que não tem problema O cara, no máximo, ele fica desmaiado um tempinho ali Mas ele volta depois E é tudo bonitinho Os bonequinhos de massinha Você pode botar roupinha Tá? Você pode fazer várias coisas E deixar eles bonitinhos Para você querer jogar Mas é isso São várias fases E vocês competem Para ver quem vai ser o último A sobreviver ali Quem vai ser o último A ficar de pé Você pode jogar os caras Do... Né? Pelo... De cima do prédio Pode jogar de cima do... Do carro Tem uma fase que é dois caminhões correndo Você tem que um jogar o outro de lá Então é basicamente isso, tá? Tem alguns outros modos de jogo Mas o mais legal é isso Para ver quem vai sobreviver por último E você se diverte nessa loucura maravilhosa Que é Gang Beasts em Família E o quinto jogo da nossa lista É óbvio que a gente tá no Xbox É óbvio que você tem que ter um Kinect Para jogar esse Que é Just Dance 2021 Até você Até você que é papai de família Você já é idoso Tem mais de 50 anos Você já pode se divertir Muito dançando E balançando os quadris Jogando Just Dance, cara Porque, olha É aquele negócio A gente olha de longe E fala Nossa, que coisa Dançar Cara, é divertido É divertido pra caramba Eu tenho aqui na minha casa Eu tenho o Kinect no meu Xbox E, cara Quando vem a galera A gente vai lá Se diverte em família também Dá pra vó dançar Dá pra todo mundo dançar Porque não precisa segurar o controle É só você dançar na frente do Kinect Então é uma maravilha, cara É divertidíssimo Todo mundo paga mico junto E todo mundo fica dando risada no final Porque mesmo que você não se divirta dançando Você vai se divertir rindo dos outros Que estão dançando Então dá pra jogar Em quantas pessoas você quiser É só botar aí No máximo quatro Na frente da câmera, né Mas é só você Fazer lá certinho a divisão E os outros podem ficar fora Apontando e dando risada Pra quem tá dançando, cara Então divertidíssimo Um dos jogos mais divertidos da história Pra se jogar em família Mas é isso aí, pessoal Você agora me diga nos comentários Se você já jogou algum desses jogos aqui Com a sua família E se não Deixe também nos comentários Quais jogos que você jogou com a sua família E quais você daria a dica Pra gente colocar aqui Na nossa lista, beleza? Também não esqueça aí Deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui no canal da JV Games Beleza? Então é isso aí Um abraço pra todo mundo E também... Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto